Ainda é tão doloroso lidar com a nova aparência que cinco anos depois dos procedimentos ela não quer aparecer. O produto injetado nas olheiras criou uma espécie de tumor embaixo dos olhos. Já foram feitas duas cirurgias para remover e ainda tem mais uma pela frente. A gente espera que seja retirado por total o material que ficou, né, trazendo esses tumores e que torcer para que a gente não venha ficar com nenhuma sequela porque o tumor está muito próximo do local onde a gente pode perder o olfato e também o paladar. Ela é a primeira vítima a ganhar na justiça uma indenização contra o Wesley Murakami. Não gosto de ver o médico, não gosto de falar no assunto. Me traz muita lembrança ruim, muita mesmo. Você viveu um conflito muito grande com a sua aparência quando você estava com aquilo no olho? Como é que era se olhar no espelho? Não só com a minha aparência, como com as pessoas que convivia comigo porque elas me olhavam diferente. E a gente achava que não ia voltar ao normal porque eu fiquei por mais de três meses sem conseguir fechar o olho depois da cirurgia de retirada. O médico foi denunciado por mais de 30 pacientes de Goiânia e Brasília por procedimentos mal feitos que deformaram o rosto deles. A mulher vai ser indenizada em 60 mil reais por danos morais e estéticos. Esse valor vai reparar basicamente os gastos que ela teve, porque ela teve gastos médicos com outras operações e vai, mesmo que simbolicamente, reparar o sofrimento, a angústia, o desgaste, o sabor que ela teve. O médico foi preso em dezembro do ano passado a pedido da polícia do DF e solto um mês depois. Com registro no CRM suspenso, ele segue impedido de exercer a medicina em todo o país. Existe um outro processo em andamento contra a Murakami. Corre em segredo de justiça. Mas as denúncias recentes feitas por 15 vítimas aqui em Goiânia, até agora, não foram encaminhadas ao Poder Judiciário. O delegado diz que ainda aguarda laudos do IML. Só tem uma médica que faz esse exame, que é ligado à cirurgia plástica. É um laudo muito específico e a quantidade de vítimas é muito grande. É até compreensível. A gente entende essa ansiedade das vítimas, das pessoas, até a nossa mesmo, para concluir esse caso, que é um caso de repercussão e que mexeu com a vida de muitas pessoas. Quanto à possibilidade de fuga do médico, ele diz que Murakami está sendo monitorado. Essa possibilidade de fuga, se a gente ver que é iminente, certamente nós representaríamos pela prisão. Que até agora, no momento, não surgiu essa situação. Apesar de ter ganho a causa na justiça, ainda não é o resultado que satisfaz a vítima e todas as outras. O meu maior objetivo é que ele pague por todas as coisas que ele fez e que esteja cassado a licença dele, porque ele não tem condição de atender um paciente.